para a bronca da comunidade, que é a marca registrada aqui do seu balanço geral. Olha só, minha gente, um prédio abandonado há dois anos tem literalmente tirado o sono dos moradores do bairro Cidade Nova, aqui na capital, na Zona Norte. No espaço, né, funcionava um estabelecimento comercial, mas hoje só acumula mato e dor de cabeça. As pessoas têm sofrido até com os ataques de abelhas, é isso mesmo, acompanhe agora na reportagem. Dona Maria Luzinete vive um drama. Bem ao lado da casa onde mora, um espaço abandonado virou uma verdadeira colmeia de abelhas. Ela já foi até atacada pelos insetos. Meu muro é baixo e eu não posso nem chegar na lavanderia. Fui atacada, já fui para o hospital, meu rosto ficou todo inchado. Agora ela convive com o medo e as noites de sono perdidas. Eu estou atacada, eu vivo nervosa, eu vivo me tremendo. Hoje eu disse, eu vou para a TV hoje, com fé em Jesus, resolver esse negócio. Porque eu não estou aguentando mais. Você sabe o que é? A pessoa tem um quintal e não poder sair fora. Viver com as portas fechadas, com calor desse, se entrar dentro de casa, é ruim para sair. Até uma cobra já entrou dentro de casa, é escampião, entra direto, de noite, eu vejo pelo chão. Na parte de dentro, o matagal tomou conta do terreno. Por fora, o aspecto também é de abandono. Esse local funcionava como um estabelecimento que vendia frangos. Só que há dois anos, os donos resolveram alugar esse espaço. E os novos comerciantes foram embora pouco tempo depois, após um ataque de abelhas. E desde então, ele está completamente abandonado e vazio. Mesmo de longe, a filha de dona Luzinete divide a aflição com a mãe. Agora, ela espera que esse problema seja solucionado o quanto antes. Nós já procuramos o corpo do bombeiro. O corpo do bombeiro, uma vez, já esteve aqui, já verificou. E diz que os donos precisam tomar providência disso aqui. Uma vez que os donos não estão tomando conta desse imóvel aqui, então eu peço a autoridade que, por favor, venha até esse local. Porque, assim, estou muito preocupada com minha mãe, porque ela é uma idosa. E, assim, um ataque de abelha pode levar até um choque. E minha mãe é idosa. Misericórdia, cobra entra na casa das pessoas, tem enxame de abelha. É o lugar que está abandonado e fica, portanto, alerta ao proprietário. Vá tomar conta do seu imóvel, porque está causando problemas para a vizinhança. Talvez, né, porque o proprietário não está morando, aí ele não sabe o problema que está causando. Mas sabe o que é que acontece? A Imurbi pode ir lá também fazer uma limpeza e tal e mandar conta para essa pessoa que é proprietária desse estabelecimento. Porque, gente, isso é problema de saúde também, hein? De saúde pública. Está causando dor de cabeça, mas está causando também, pode causar várias doenças, ratos, insetos que podem chegar, aliás, podem não, chegam até a vizinhança. A gente faz esse alerta mostrando aqui e espero que em breve a gente receba uma notícia positiva de que o problema foi resolvido. Vamos torcer. Seis e sete, vamos às informações policiais das últimas 24 horas.